No início do século XIX, Portugal foi tomado pelas forças de Napoleão Bonaparte, por não obedecer a ordem de fechar seus portos aos ingleses. Uma das primeiras cidades a ser invadida foi Abrantes, onde o general Jean Andoche Junot instalou seu quartel sem grandes dificuldades. Como Dom João VI e toda a corte portuguesa haviam fugido para o Brasil e a população não resistiu à invasão, a tranquilidade com que o general mantinha seu poder fez nascer a expressão está tudo como Dante no quartel de Abrantes, já que por lá nada parecia ter mudado.